Essa semana o Rio em Foco é especial Tendências. A gente veio até o Jardim Botânico para conversar com o presidente Sérgio Besserman e a socióloga e ambientalista Espazia Camargo sobre a economia de baixo carbono. O que é e quais as medidas que já estão sendo tomadas para minimizar os impactos dos gases de efeito estufa. Você não pode perder. Legenda por Sônia Ruberti